Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Francirlane de Lima Chaves, de 38 anos, foi presa na madrugada desta segunda-feira transportando drogas do interior do Amazonas para a capital. De acordo com a Denarque, ela foi presa em flagrante com 20 kg de maconha tipo skunk. Mais detalhes sobre essa notícia você encontra no link abaixo. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.